Bom, vou mostrar pra vocês aqui numa árvore no quintal da casa da minha mãe aqui, o que que eu encontrei aqui, olha. Vou tentar chegar mais pertinho ali. Olha só que coisa mais linda. Eu me considero uma pessoa muito abençoada por ter esses bichinhos aqui. Bom dia, pessoal. Tô aqui na janela do meu quarto, de novo. Vou mostrar pra vocês hoje. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir os pássaros cantando da minha janela aqui, eu consigo ouvir, olha. Todas as manhãs eu acordo com o canto dos pássaros aqui, mas é muito lindo. Eu vou mostrar pra vocês agora, ali na casa da minha mãe, uma árvore que tem ali um ninho de sabiá, com filhotinhos dentro, mas coisa mais linda. Vou ver se eu consigo pegar a mãe deles lá também, só que ela é muito arisca. Quero ver se eu consigo filmar ela dando minhoquinha pra eles. É muito lindo. Olha, ela tá ali no muro, ó. Ela já tá com a minhoquinha no bico lá no muro, olha que coisa mais linda. Deixa eu puxar o zoom aqui. Olha, essa é a mamãe sabiá. E ela canta todas as manhãs nessas árvores aqui na frente da minha casa, da minha janela. A natureza é linda, é maravilhosa, né? Deus é lindo, foi muito lindo, muito sábio quando fez os pássaros. Agora ela saiu dali, ó. Agora ela saiu dali. Eu vou ver se eu consigo pegar ela alimentando os filhotinhos lá no ninho. Bora lá, então. Olha a mamãe sabiá ali de novo, com a minhoquinha no bico. Tá muito difícil pegar ela no ninho. Naquela moreira ali, atrás do carro, ó. Os passarinhos vêm de manhã pra se alimentar. E ficam cantando ali, ó. Tão conseguindo ouvir? Tem uma sabiá cantando só. E aí E aí E aí E aí E aí Eu falo uma sabiá porque eu sou acostumada a ver a mãe, né? Mas eu não sei se é um macho ou é uma fêmea que tá cantando. Eu sei que um canta lá Naquela árvore longe E o outro responde aqui na moreira. Só que se eu chegar perto, ela para de cantar Ou ela sai voando. É por isso que eu tô aqui na minha janela. Muito lindo, né? Natureza perfeita. Deus é perfeito. Deus é lindo. Deus é maravilhoso. Olha uma ali no chão, ali, ó. Quem tem O privilégio, quem Olha e ouve esses pássaros assim pela manhã É muito abençoado. É muito privilegiado. Benção mesmo, benção. Se você parar pra pensar que o passarinho não planta O passarinho não colhe E não falta pra ele nem roupinha, né? Nem a sua pena, nem a comida É uma benção. E a gente fica tão preocupado Com conta pra pagar Com o futuro Com tanta coisa Tão angustiado Para e pense Analise a natureza Analise os passarinhos Analise as formigas Ninguém dá nada pra eles Ninguém dá nada Quem veste eles é Deus Quem dá o alimento é Deus Através da natureza E eles nunca param de louvar a Deus Estão sempre louvando, cantando E agradecendo Assim tem que ser a nossa vida também Confiar em Deus E agradecer e louvar Agradecer mais E reclamar menos Ser mais grato Pela vida Pela saúde E reclamar menos, né? Infelizmente A gente Ser humano Tem tudo E reclama demais Mas que a gente possa aprender Essa lição Hoje Ser grato Mais grato Pela nossa saúde Pela nossa vida Né? Porque estamos aqui Ainda na luta Essa vida É uma passagem Estamos aqui Só de passagem Logo Vai chegar a nossa vez De desembarcar desse trem Então que a gente possa valorizar A cada momento Cada dia Cada instante Aqui nessa viagem Que é a nossa vida Tão breve Tão curta 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 Vamos lá. Gente, eu fiquei vários dias tentando pegar a mamãe alimentando os filhotes. Hoje foi a primeira vez que eu consegui, mas ela ficou um pouquinho e já saiu voando. Não deu pra pegar muito bem. Tô falando baixo, senão ela não volta. Ela é muito arisca daqui. Olha, o ninho tá bem ali, bem aqui. E os dois filhotes estão lá dentro. Eu acho que agora tá na hora do almoço deles, por isso que ela tá vindo trazer bichinho. Eu vou esperar mais um pouco, ver se eu consigo pegar outro ângulo quando ela aparecer aqui de novo. Bom dia, gente. Estou eu aqui na minha janela de novo, ouvindo os pássaros, que é a minha paixão. Estou ouvindo o canto dele, mas ele se escondeu. Então, pessoal, eu passei a semana inteira pra poder pegar essa imagem, poucas imagens dela alimentando os seus filhotinhos. Eles eram bem pequenininhos, até a semana passada, mas eles deram uma boa crescida ao tamanho que já estão. Lindos, 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 lindos. São muito tímidos. Toda vez que eu vou filmar, eles se escondem ali, ó. Acosta a cabecinha ali, se escondem. E agora eles já estão prontos pra voar. E é que eles estão tímidos. Olha, olha que linda esta cena da mãe amamentando. Olha o tamanho que eles estão. Olha eles em pé. Aí eles estão prontinhos pra voar. Eu acredito que até o fim da semana eles já vão embora daí. Já vão deixar esse ninho. E o ano que vem, vem outro, acredito que outro passarinho, e vem aproveitar esse ninho. Porque eles sempre voltam no próximo ano. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desta semana, cuidando desses filhotinhos aí, ouvindo pássaros. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo.